A Ducati já tem uma vaga definida para 2025, é de Pecobanhaia. A segunda vaga está em aberto e a briga entre Jorge Martins e Marc Marques está cada vez mais acirrada e cria um grande dilema na montadora italiana. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Pedro Luiz Cuenca aqui, mais um vídeo, mais uma semana com vocês, falando sobre a MotoGP, sobre o Mundial de Moto Velocidade. E o vídeo de hoje fala sobre a disputa entre Jorge Martins e Marc Marques pela segunda vaga da Ducati. Eu sei que vocês vão gostar desse assunto. Mas antes de eu entrar nele, falar, é claro, aquele recadinho de sempre que alguns já conhecem para outros eu vou apresentar. Deixe seu like, deixe seu joinha aqui no nosso vídeo do Grande Prêmio, curta esse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a gente gosta de ler tudo o que vocês escrevem e a gente lê mesmo. Compartilhe esse vídeo com a família, com os amigos, com o mundo inteiro nas redes sociais. E é claro, se inscreva aqui nos nossos canais do Grande Prêmio para que a gente possa continuar fazendo conteúdo diário para vocês e de diversos assuntos do esporte a motor. Mas o vídeo de hoje fala especificamente sobre essa questão problemática, um problema muito difícil que a Ducati tem para 2025. Eu não vou dizer que é um problema difícil, mas não é um problema ruim. Porque independente da escolha, a Ducati estará muito bem servida em 2025. O time de fábrica já tem Francesco Bañaia definido para a temporada 2025. E isso é uma coisa que não vai mudar. Vai passar 2025, 2026, 2027. Bañaia deve ser ainda um dos principais pilotos da Ducati e deve se manter na equipe de fábrica, a não ser que aconteça uma hecatombe. Mas por que, Pedro? Porque ele foi o cara que tirou a Ducati daquela enjoada fila de 15 anos. Sobra uma segunda vaga e essa fica entre Jorge Martim e Marc Marques. E os dois, neste momento da temporada, depois de cinco etapas, possuem argumentos convincentes para levar este troféu, digamos assim, na montadora italiana. O Jorge Martim é o mais antigo ali na Ducati. Ele chega em 2021, sofre uma grave lesão logo de cara e depois tem que se recuperar dentro da pista, ainda se adaptando à MotoGP. Ele vence uma corrida lá na Styria, no Red Bull Ring. E depois ele passa um 2022 de oscilação. Alguns pódios, algumas pôles e alguns resultados bem ruins, mas nenhuma vitória. Em 2023, o Martim renasceu para a MotoGP de uma maneira brilhante. Ele pegou uma Pramaque, que é uma equipe satélite, mas que corre com uma moto atualizada da Ducati. Neste ano, por exemplo, é a GP24. No ano passado foi a GP23. E no ano passado, o Martim fez uma temporada brilhante. Principalmente aos sábados. Foi muito rápido em classificações e foi muito preciso nas corridas curtas, nas sprints. Com isso, ele conseguiu levar o campeonato até a última rodada e perdeu para o Peco Bainhaia, é claro. Mas a gente sabe que foi um jogo duro. Que realmente o Martim fez jogo duro e que fez esse título do Bainhaia valer muito mais. Isso aí já é um ponto importante. E por isso, no ano passado mesmo, ele já foi cotado para assumir uma vaga da equipe de fábrica da Ducati. No lugar do Nea Bastianini, que tinha passado por muitas lesões, não tinha voltado na melhor forma. E foi muito questionado. O Martim começou em 2024 de maneira avassaladora. De novo, rápido aos sábados, com poles, com vitórias em corrida sprint. Mas também sendo muito bom aos domingos, que era uma coisa que ainda faltava um pouco para ele. Ah, Pedro, mas ele caiu em Jerez. Caiu, é verdade. Mas foi o único erro dele. No Qatar, por exemplo, ele viu que a moto não tinha condições de brigar. Se manteve ali para conseguir o pódio e foi muitíssimo bem. Na França, nessa última etapa, ele ficou cozinhando ali o Bainhaia. Ele ficou atrás do Bainhaia, que é uma coisa muito difícil. O Bainhaia, quando não assume a liderança, é muito difícil perder por ultrapassagem, né? E o Martim conseguiu tirar ali da cartola uma manobra no fim da corrida e vencer em Le Mans. Ele se coloca hoje como o principal favorito ao título de 2024 da MotoGP. Lidera o campeonato com folga, já está dentro do mundo para a marca da família Ducati, perdão, do mundo da Ducati há um tempo. E por isso é um dos favoritos à vaga. Mas do outro lado da disputa, você tem o Marc Marques. Seis vezes campeão da MotoGP, oito vezes campeão mundial. Não é qualquer adversário que a gente está falando. O Marc chegou este ano a Grescine, que corre com uma moto defasada da Ducati. Mas ele vem de uma década aí correndo com a Honda. E a gente não pode descartar o Marc Marques justamente por ele ser um grande piloto e por ele ter encontrado a mão da moto da Ducati rapidamente. Desde o início, desde os primeiros testes, o Marc está andando muito bem. Está andando muito rápido e brigando pelas primeiras posições. Já beliscou alguns pódios, ficou muito perto da vitória em Jerez, mas acabou superado pelo Bainhaia no finalzinho. O Bainhaia dá aquele troco, aquele citoco. E em alemã, o Marques foi aquele piloto que a gente conhece. Ele ficou nas cordas no início dos treinos, é verdade. Não encontrou o acerto da moto, precisou passar pelo Q1. Não passou do Q1, inclusive da classificação. Largou em décimo terceiro e na sprint se recuperou até chegar em segundo. Na corrida principal, de novo, décimo terceiro para chegar em segundo. E você pode argumentar que alguns da frente dele erraram, que ele se aproveitou de quedas. É verdade, mas ele também fez ótimas manobras. Na corrida sprint, ele sai de décimo terceiro para oitavo em uma curva. Isso não é qualquer piloto do grid que consegue. O Marques é um nome que, obviamente, tem um impacto também na parte de marketing. O Jorge Martin falou isso às vésperas da corrida na França. O marketing é uma coisa importante. A Ducati adoraria ter um Mark Marks na melhor moto, porque ela teria os últimos campeões do mundo dentro da própria garagem. E isso é grande, isso é muito grande. No momento, a Ducati ainda não definiu, deve resolver essa questão, para lá do GP da Itália em junho. Presta atenção na data. E a dúvida paira. O Didi da linha, diretor da Ducati, já disse que as pernas dele tremem só de pensar nessa decisão. E que, obviamente, ainda não tem nada decidido. Tanto o Martim quanto o Marques merecem uma vaga. E eu não estou aqui para dizer qual deles eu quero ver na Ducati. Para mim, qualquer um deles entregaria um ótimo desempenho e seria maravilhoso de acompanhar. Isso eu deixo para vocês, vocês comentem aqui embaixo quem vocês preferem, Martim ou Marques na Ducati. Mas só para fechar o vídeo, eu não estou esquecendo de ninguém. Tem o Enéa Bastienini. O Bastienini é hoje o atual piloto da Ducati, o segundo piloto da Ducati. E por mais que ele tenha começado a temporada de uma maneira decente, está ali na quarta posição no campeonato, já beliscou o pole, já beliscou o pódio. Ainda falta aquela coisinha a mais, aquele brilho do Bastienini que a gente viu, por exemplo, em 2022, quando ele estava na Grecine e que conseguiu até certa parte do campeonato brigar pelo título. Hoje, o Bastienini parece carta fora do baralho da Ducati. A gente sabe que ele tem proposta da trilha e que ainda não se decidiu. E fica toda essa questão também. Qual deles vai correr com uma moto de fábrica? Se o Marques ficar na Grecine e ele corre com uma moto de fábrica, vai depender se é para a Marque continuar no grid com a Ducati ou se ela for para a Yamaha ou para a KTM, depende da escolha do time. Mas hoje, Martim e Marques levam essa disputa um pouco além. Eles são realmente os favoritos. E aí, fica essa dor de cabeça para a Ducati. Não para mim, nem para você. É a Ducati que tem que rachar a cabeça. A gente sabe que promete bastante. Bom, a gente se vê na semana que vem, mais uma vez falando sobre a MotoGP. Um abraço a todos! E aí, fica essa dor de cabeça. 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 E aí, fica essa dor de cabeça.